Uma caminhonete se envolveu em um acidente grave ontem à tarde na avenida Maringá. Após perder o controle da direção, o veículo bateu forte numa árvore. A caminhonete ficou com a frente totalmente destruída. A batida foi forte contra a árvore. Sibela Peloso Fêlima, de 42 anos, estava sozinha no veículo. Durante o atendimento dos socorristas do SEAT, ela desmaiou várias vezes. E por isso, acionaram a equipe médica do SAMU. A gente chegou no local, verificando o mecanismo de trauma. Foi uma batida bem importante, com uma deformação bem grande na parte frontal do veículo. Aí, conforme a gente avaliou essa vítima, ela estava tendo vários episódios de desmaios. Aí a gente preferiu acionar o médico, para que pudesse fazer uma avaliação melhor. Segundo, ela mesma informou que ela foi fazer a curva, a direção travou e ela não conseguiu desviar da árvore e acabou colidindo com a árvore. A mulher foi encaminhada ao hospital evangélico para realizar exames médicos. O airbag e o cinto de segurança foram essenciais para evitar ferimentos graves. Ao colidir com a árvore, foi acionado o airbag e ela estava utilizando o cinto de segurança. Nessa pancada, ela teve uma contusão em tórax, devido ao cinto ter pressionado. Mas, a princípio, ela está bem. Só veio para o hospital para fazer maiores avaliações e tirar algumas radiografias para verificar se está tudo ok. Obrigado. Obrigado.